Estão prontos? Part 2. Vamos ver! O jogo já terminou! Jennifer e Matt falam de suas preferências esportivas. Escutemos o que dizem. Vamos ver o final na semana. Sim, eu gostaria de. Você gosta de jogar esportes? Eu gosto de jogar esportes, mas eu não gosto muito de jogar. Eu gostaria de aprender como ser um jogador melhor. Eu só fiz yoga e vou swimming por semana. E você? Estou jogando em básquetbol quando eu estava em high school. E agora eu estou jogando todos os dias na escola. Eu acho que você é o melhor jogador no time. Não, não realmente. Mas todos os meus parceiros são muito bons. Eu acho que pelo menos você gosta de jogar. Sim, eu acho. Mas a única problema é que eu gosto de perder. Eu sou o pior jogador do mundo. Oh, você é? Sim. E tudo? Vamos lá! Vamos falar! Estude jogado geralmente com uma bola. amounts Play basketball Play soccer Play golf Play volleyball Go é usado com atividades cujos nomes terminam em ING. Go é usado para exercícios e artes marciais. Do yoga, do pilates, do aerobics, do karate, do exercise. Listen to these examples. I never did yoga. He does karate in his free time. Grammarphile. Os verbos like e love podem ser usados para expressar atividades ou coisas que apreciamos. Use like quando quiser falar de algo de que gosta. Listen to these negative examples. Quando algo lhe agrada mais intensamente, use love. Estes verbos também podem ser usados com o auxiliar WOULD para indicar o que você gostaria ou adoraria fazer em uma situação específica. O auxiliar WOULD geralmente é usado contraído ao falar. Veja estes exemplos. Neste caso, like e love são sempre seguidos de um infinitivo, ou seja, um verbo precedido por to. Que tal se agora seguir o diálogo completo? Vai ver que entenderá tudo mais facilmente do que no início da unidade. Então clique em Play All.